O que é um plano de negócios? Certamente você que trabalha com empreendedorismo já deve ter ouvido em algum momento alguém falar sobre plano de negócios. Mas exatamente o que significa um plano de negócios? Bom, pessoal, para entender com facilidade o que é um plano de negócios, vou utilizar um exemplo da aviação. Sempre que um piloto precisa fazer um voo, sair de uma cidade A para uma cidade B, ele precisa fazer um negócio chamado plano de voo. Nesse plano de voo, ele vai definir o roteiro que ele vai fazer, o destino, o caminho que ele vai percorrer, ele vai avaliar como é que está a questão meteorológica ao longo do percurso, desde que ele saia até ele chegar no seu destino final, a quantidade de combustível que ele vai colocar para garantir que ele chegue lá e ainda sobra uma reserva de combustível para ele ir para um segundo ou até um terceiro ponto, caso tenha uma emergência, tenha um imprevisto, enfim. Ele vai fazer um planejamento para garantir que ele consiga cumprir essa missão, chegar no destino dele e também estar preparado para eventualidades, para imprevistos que possam acontecer no caminho. E no mundo dos negócios não é diferente. É muito importante que a gente faça esse planejamento, faça esse plano de voo para a sua empresa, que é o plano de negócios, justamente para que você planeje o caminho que você vai percorrer, a forma como você vai seguir cada etapa desse percurso e também antecipar os possíveis problemas que possam acontecer e estar preparado para caso eles aconteçam. Então uma coisa muito importante, quando o empreendedor tem uma boa ideia de negócio, é transformar aquela ideia em um negócio concreto. E aí para isso é preciso primeiro ter um dimensionamento do posicionamento dessa empresa, o que vai ser essa empresa, qual o propósito dela, qual o público-alvo, quais são os seus diferenciais, quais são as necessidades do seu consumidor, o que você pode oferecer que aquele consumidor está precisando e que ele não encontra hoje no mercado, ou que você pode oferecer melhor do que os seus concorrentes ofereçam. Enfim, fazer essa avaliação prévia. Outra coisa muito importante, você avaliar os canais de distribuição, como é que o seu produto vai chegar até o consumidor. De nada vai adiantar você ter o melhor produto do mundo, se ele não estiver disponível para o consumidor, acessível ao consumidor. Então tudo isso tem que ser planejado nesse momento de estudo do plano de negócio. Porque muitas vezes, inclusive, é difícil você penetrar nos canais de distribuição. Quem vai vender para uma rede de supermercados, uma rede de farmácias, certamente vai ter dificuldade se ele não tiver uma boa proposta de valor para oferecer para esse negócio. Além disso, pessoal, coisas que precisam ser avaliadas no plano de negócio. Aspectos tributários, a carga tributária que vai envolver, porque isso vai afetar muito a rentabilidade do negócio. questões regulatórias, que são regras que regulam a atuação de cada um dos mercados. Aspectos contratuais, com fornecedores, com clientes, com funcionários, enfim, tudo que está envolvido no negócio. Outra coisa muito importante é ter um bom planejamento financeiro. Então, organizar toda a estrutura de custos da empresa, saber a necessidade de investimento, a necessidade de capital de giro. Não basta apenas o empreendedor colocar o dinheiro para abrir as portas do negócio. É preciso que ele tenha também um fôlego financeiro para dar manutenção ao seu negócio até que ele comece a trazer retorno financeiro. Então, tudo isso tem que ser analisado no plano de negócio. Qual o investimento necessário, qual o capital de giro necessário, qual o tempo que vai precisar continuar investindo até que ele comece a ter retorno do seu investimento. Questões como riscos, ameaças, oportunidades que estão envolvidas no seu negócio. Então, você vai iniciar uma empresa e certamente os concorrentes vão reagir, eles vão criar ações para inviabilizar a continuidade da sua empresa. Então, tudo isso precisa ser planejado no plano de negócios. Outra coisa importante, pessoal, é fundamental que você crie também um plano de comunicação, de divulgação do seu produto. Não adianta, como eu falei, ter o melhor produto do mundo se ninguém ficar sabendo que ele existe. Então, é importante entender quem é o seu consumidor, saber quais são os canais de comunicação que o seu consumidor tem acesso para que você faça ali um plano promocional, um plano de divulgação, de engajamento do seu cliente para que ele comece a conhecer o seu negócio, desejar o seu negócio e ter ali vontade de consumir, de falar para as pessoas que o seu negócio existe. Enfim, tudo isso tem que ser pensado no plano de negócio. Por isso, é muito importante, pessoal, quem está pensando em abrir uma empresa ou fazer um projeto ou mesmo quem já tem uma empresa e nunca sentou para fazer um plano de negócios, é muito importante essa etapa de planejamento para você pensar no negócio de uma forma estruturada, pensar no negócio de uma forma estratégica e não simplesmente pegar a ideia e alugar um imóvel, comprar equipamento e sair fazendo as coisas de uma forma desestruturada. Então, fica essa dica, plano de negócio é muito importante para o empreendedor que está começando e também para aquela empresa que já existe, que já está constituída e que precisa pensar ali o rumo estratégico que ela vai seguir. Tá bom, pessoal? Gostou dessa dica? Então, se inscreva aqui no canal, deixe aqui seu joinha e a gente se vê no nosso próximo vídeo.